Jiu-Jitsu, sinta-se mormai É, exato, o que eu sei, né, o que eu sei, que até já fizemos alguns vídeos, eu e você, sobre isso, é que o Conde Koma, quando chegou aqui, ele tinha passado por alguns países, ele fazia algumas exibições, né, exibições, inclusive, de vale tudo para ver se arrumava o dinheiro, né, e ensinou, né, uma família fada, aí a família dos greces, e eles, os greces deram continuidade ao que eles aprenderam com o Conde Koma, ou seja, desenvolveram algumas técnicas, né, aprimoraram, confiaram mais em algumas técnicas, né, que foram passadas para os alunos, mas principalmente mantiveram, né, mantiveram os desafios, cara, porque os japoneses subiram, se não tivesse esses desafios, nada disso tinha acontecido, então, muita gente hoje fala, pô, Maribu, você não fala da academia tal, não fala da academia tal, todos vieram dos primórdios do jiu-jitsu, mas se não fossem os greces, que deram continuidade ao trabalho que eles viram, que eles acharam interessante, que era com os japoneses, os primeiros valetudos que os japoneses faziam, faziam aqui no Brasil, e eles continuaram fazendo, e até chegar em 80, 90, que foi quando eles conseguiram também fazer o primeiro evento nos Estados Unidos, né, que foi o UFC, né, quando o Roy se desafiou, aqueles caras todos enormes, e logo em seguida, se eu não me engano, em 95, o Carlos Greice também teve a sacação, depois do boom do UFC, de botar o jiu-jitsu mundial, que era um campeonato aqui no Brasil, o mundial era no Brasil, aí foi muito comentado isso, por que que o campeonato mundial vai para os Estados Unidos e não vai ficar aqui no Brasil? Realmente, eu na princípio, pô, o jiu-jitsu brasileiro para os gringos que tem que vir para o Brasil, mas cara, quando foi para os Estados Unidos o campeonato mundial, logo após o UFC, né, eles não conheciam o jiu-jitsu, aquilo cresceu de uma maneira, e isso é o seguinte, empregou muita gente, né, então o trabalho dos gringos que muita gente não gosta, fala mal, mas cara, deu emprego para muita gente. E eu vou explicar por quê, porque justamente nesse documentário, né, a gente procura, é, dá uma, lógico, um panorama geral de um processo que demorou mais de um século para acontecer, né, a gente começa falando lá atrás, no Japão, né, para até chegar no Brasil, mas o que que a gente, obviamente, que como você falou, não restam dúvidas que a família Gracie ocupa um papel central nesse processo, tá, isso não é nenhum, nenhuma novidade, tá, só que... E nem de mérito para o autor da academia, mas quem fez a coisa acontecer, porra, não tem a menor dúvida, né, cara. Não tem dúvida, mas aí o que que acontece, Malibu, nesse documentário e nesse livro vocês vão poder ter a oportunidade de ver, que nós vamos apresentar, né, para o pessoal que não estuda tanto a história, é vários personagens que são super importantes, tá, que ajudaram nesse processo também, tá, você já falou aí um deles, que é a família Fada, nós vamos falar de Taquioiano, é, fala dos irmãos Zono, fala do Jaumori, né, quer dizer... Jorge Gracie. Jorge Gracie, o Malibu sabe. Então, assim, nós vamos falar de vários personagens, que até então, a maioria, eu vou dizer 99% dos praticantes, nunca tinham ouvido falar, né, e eles vão entender que por que que esses caras foram tão importantes, né, nós vamos colocar eles no papel, vamos colocar eles, mostrar o papel deles nesse processo, falar exatamente o que eles fizeram, e isso aí é o interessante, Malibu, que nós temos o depoimento dos mestres, que inclusive conheceram Taquioiano, o próprio Roberto Leitão teve contato com o Taquioiano, a gente falou dele agora há pouco, né, ele teve contato com o Taquioiano, os irmãos Zono, né, que foram muito importantes aqui na cidade de São Paulo, e a Suíte Zono, que lutaram com o Helio Gracie, lutaram com o Jorge Gracie, nós vamos falar com alunos direto do Jorge Gracie, né, o que que ele, como era o Jorge Gracie, o que que ele fazia, por onde ele passou, nós vamos falar sobre vários temas, que muita gente, essas pessoas que estão cobrando de você, Malibu, fala, pô, você só fala, né, dos, não, o Malibu fala de outros assuntos. Fábio, eu falo de tudo o que eu sei, eu não posso falar do que eu não sei, por exemplo, tem muita gente que vem da linhagem do Fada, e porra, tu não fala do Fada, mas eu não sei, eu não vivi, eu não sei, era uma academia no Subu, que tinha ótimos atletas, isso eu sei, porque esses atletas chegaram a competir com a gente, não, o Laerte Marcelos é um, porra, que lutou com o Jorge, porra, eu quase treinei, lutei com ele também, porque ele era um ótimo lutador, então a gente não tem dúvida que tiveram ótimos lutadores na academia Fada, mas o que que acontece? A diferença dessas academias todas, e dos próprios japoneses, é que a família Gracie, por ser uma família gigante, um filho bota o outro filho, bota o primo, bota o sobrinho, não sei quantas pessoas treinam Jiu Jitsu na família, e os alunos, que é o próprio João Alberto Barreto, que não é Gracie, mas é considerado pela família toda como um dos pioneiros, um dos caras mais respeitados no Jiu Jitsu, então foi a família Gracie, que conseguiu ter êxito, não foram os japoneses, e nem foi outra academia de Jiu Jitsu, que fez com que o Jiu Jitsu ficasse notado mundialmente, né, e hoje tem esse evento que é o MMA, que o MMA, o UFC foi comprado de um Gracie também, então, e a sorte de um aluno, não sei se é sorte, ou se é técnica, não vamos, vamos, dos primeiros, o UFC seriam vencidos por um cara lutador de Jiu Jitsu, porque se o lutador de Jiu Jitsu não tivesse vencido os primeiros do UFC, não tivesse demonstrado a eficiência na diferença de peso, né, porque eram lutas com 30, 40, 50 quilos, ou até mais de diferença, então foi ali que foi mostrado para o mundo, e isso foi mostrado por um Gracie, o evento foi feito por um Gracie, então não é que eu não falo de outras, como é que eu vou falar da família do Japão, por exemplo, os japoneses que você citou agora, você sabe que você estudou, eu não, eu, por exemplo, o Rossian, foi na minha academia agora um aluno do Rossian, o pai do Rossian foi um dos Gracie que eu não conhecia, então eu não falo dele, o Rossian me falou que ele competia muito bem, dava um tomo na guerra, mas é uma história que eu vi do filho, os outros Gracie, tirando o Jorge Gracie que eu também não conheci, mas eu sou fã por causa das histórias, foi um cara que lutou muito, vale tudo, eu sou fã dos caras, eu vivi entre eles ali, né, naquela, no meio dos milhões, então, porra, eu conheço a cabeça dos caras, e o que mais me impressionou foi o que me fez entrar no jiu-jitsu, foi a coragem deles, porque você ver um cara brutamonte e um cara pequeno, você sempre vai achar, e a chance maior é do brutamonte ganhar do cara pequeno, e eles, e você sabe muito bem que os Gracie tinham um importe físico não muito avantajado, inclusive a minha avó viu uma luta no Maracanãzinho, e minha avó, leiga, não entendia nada, eu já fazia jiu-jitsu, ela me falou que achou que tivesse sido marmelada, por quê? Porque ela viu os capoeiristas muito fortes, e os lourinhos, ela falava assim, os lourinhos agarravam os capoeiristas e acabava a luta, então, na visão dela, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, que na hora do criste, tinha os armilocos, estrangulamento, os matalhão jogava para baixo, e o capoeirista não conseguia dar mais as pernadas à rebeira, então, quem fez isso foi os Gracie, até, inclusive eu ouvi isso na minha avó, cara, então, antes de eu ter nascido, minha avó já via os Gracie lutando no Maracanãzinho, então, eu falo de uma coisa que eu vivi, eu não posso comentar, por exemplo, eu não sou um milionário, então, eu não sei como é a vida de um milionário, não vou falar da vida de um milionário, eu falo de uma família que, muito corajosa, que é isso que me impressionou muito. Agora, Malibu, deixa eu te falar uma coisa que você pontuou aí, que todo mundo que não estuda a fundo a história, tem essa mesma impressão que você, e eu também já tive essa impressão, quando os primeiros UFCs aconteceram, né, nós estamos falando de 1993, tá, é, todo mundo ficou espantado, tá, pô, o Royce Gracie, cara, aquele cara magro, cara magro, tinha 77 quilos, sei lá, nessa faca, pô, o cara ganhou de cara de 100 quilos ali, cara cascudo, cara forte, cara bem treinado, aí, e você, como você falou, a maioria ficou impressionada, só que uma coisa, Malibu, de quem estuda esse processo da formação do jiu-jitsu brasileiro, é, tinha algumas pessoas que não ficaram impressionadas, né, dentre elas, obviamente, Hélio Gracie, né, todos os pessoal da velha geração, né, Gilberto Barreto, Hélio Vigio, é, enfim, todos esses professores, né, Robson Gracie, que eram da primeira geração, eles já vinham fazendo isso há 70 anos, né, há 70 anos, então, ou seja, quando aconteceu o UFC, obviamente que existe o risco de perder, eu não tô falando, né, que foi uma luta, foram lutas difíceis, né, algumas, o, 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 o Royce passou até apertado ali, teve ali, né, mas, mas, ou seja, é, era um processo que não nasceu aquele dia, nasceu pra gente, né, que, que não conhecia, eu mesmo, na época, não conhecia, é, mas quem era da família, já havia feito muito vale tudo, né, é, o vale tudo vem acontecendo desde a década de 30. Tchau, 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 tchau.